Olá, eu sou a professora Aline Camacho e estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. E para vocês me conhecerem melhor, eu vou me autodescrever. Tenho cabelo com mechas loiras, na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma camisa azul. Vamos então começar a aula? Então levanta do sofá e bora aprender. O tema de nossa aula de hoje é o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro é uma cidade que nasceu entre belos cenários naturais. Temos mar e as montanhas. Nós temos o privilégio de viver em um lugar em que nos possibilita contemplar a natureza e toda a sua beleza de diferentes partes da cidade. Seja caminhando pelas ruas, visitando os mirantes, fazendo passeios marítimos, entre outros. Mas como vivemos em uma grande metrópole, enfrentamos muitos problemas ligados a questões ambientais e também de infraestrutura. E é por isso que vamos falar sobre todas essas questões na aula de hoje. Para falarmos de nossa cidade, vamos observar a sua localização. Observem que nós temos três imagens. O primeiro mapa, ele mostra o mapa MUND, o mapa do mundo. E em destaque, o nosso país Brasil. O segundo mapa, ele mostra apenas o nosso país. E alguns países vizinhos da América do Sul. Mas o destaque ali é para o nosso estado, o Rio de Janeiro. O terceiro mapa, ele representa o estado do Rio de Janeiro. E o destaque vai para a nossa cidade, que também tem o nome de Rio de Janeiro. E só por curiosidade, você sabia que é o norte da nossa cidade? Nós temos a divisa com outros municípios do estado do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, por exemplo. Ao sul, a cidade é banhada pelo Oceano Atlântico. Ao leste, pela Baía de Guanabara. E ao oeste, pela Baía de Sepetiba. Agora, vamos falar sobre as características de nossa cidade. Que, em função de tantas belezas naturais, ficou conhecida mundialmente como Cidade Maravilhosa. Ela tem como característica os contrastes, montanhas e mar, florestas e praias. Para falarmos de elementos naturais, precisamos lembrar o que isso significa. Elementos naturais são elementos da natureza onde não há intervenção humana. Seus elementos são árvores, cachoeiras, montanhas, rio, mar. Esses elementos naturais se modificam com o tempo, através de elementos da própria natureza, como os ventos, as chuvas e a ação dos raios solares. Entre as inúmeras belezas naturais do rio, estão as baías, as enseadas, as lagoas, as ilhas, as montanhas cobertas por florestas e entremeadas por inúmeras trilhas. Há também diversas áreas verdes projetadas ou preservadas, que constituem os jardins. Um lugar que é projetado e tem muito verde é o que vamos ver agora. Parque Lage. Eu trouxe pra vocês uma imagem do Parque Lage. Esse casarão da imagem é do século XIX e é onde fica a escola de artes visuais. Essa construção histórica e o terreno coberto de verde ao redor são originários de um antigo engenho de açúcar. Aqui podemos ver o exemplo de um lugar no meio da cidade, que é um verdadeiro jardim, aos pés do Morro do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor. Nesse belíssimo lugar com estilo romântico europeu, há um pouco da floresta nativa de Mata Atlântica, que divide espaço com as palmeiras imperiais, lagos e ilhas artificiais, espaços para caminhada, além das cavernas espalhadas pelo parque e os aquários encrustados nas paredes com diversos peixes. O relevo é composto por morros, montanhas, maciços e serras. Vamos ver alguns exemplos? Relevo. Observe esses exemplos de relevo. Podemos observar o Morro do Corcovado e a Pedra do Pontal no recreio. Uma ótima opção para quem gosta de trilhas. Eu trouxe pra vocês outro exemplo de relevo. O Morro do Pão de Açúcar. Vamos observar a vista de cima? Outro exemplo do relevo carioca é o Morro do Pão de Açúcar. É possível chegar até lá pelo Bondinho ou para os mais aventureiros, através de uma trilha. As imagens que vocês observam são da Praça Principal. As imagens que vocês observam são da Praça Principal, onde tem a entrada para o Bondinho e a Praia Vermelha. A outra foto mostra a Praia da Urca. Já a vegetação carioca cobre grande parte do relevo com florestas de Mata Atlântica, principalmente no Maciço da Tijuca. A hidrografia consiste em baías, rios, lagos e lagoas. Vamos analisar algumas imagens? A hidrografia em nossa cidade pode ser representada através da Lagoa de Marapendi, através também da Praia do Leblon e da Baía de Guanabara. Há muitos rios, sendo o rio carioca o primeiro a ser utilizado na cidade para abastecimento de água da população. E hoje em dia é praticamente todo canalizado. Atualmente, o rio Guandu é o curso de água mais importante, embora sua nascente seja no município vizinho e abasteça a nossa cidade. São poucas e pequenas as lagoas em nossa cidade. A maior é a Lagoa de Jacarepaguá. Há também a Lagoa Rodrigo de Freitas, em formato de coração. As margens da lagoa são repletas de parques, quadras de esportes, quiosques, pistas para fazer caminhada e também para andar de bicicleta, que são uma ótima opção de lazer. O nosso litoral é formado pelo Oceano Atlântico, a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. Muitas ilhas enfeitam o litoral carioca. Vamos conhecer alguns exemplos? Veja no mapa que a Ilha do Governador e a de Paquetá ficam na Baía de Guanabara e são muito conhecidas. As ilhas são definidas como porção de terra cercada de água por todos os lados. Logo, é uma área de relevo cercada de água. Mas, como a maior parte da superfície terrestre é coberta por água, acaba que toda a parte continental está cercada por ela. Portanto, para definir o que é uma ilha, ou não, é o tamanho desse relevo que define. A Ilha do Governador é a maior da cidade do Rio de Janeiro. Observem o tamanho de uma ilha para a outra. A de Paquetá, bem menor. Nosso clima é tropical, quente e úmido, com variações por causa da altitude, vegetação e proximidade do oceano. Repararam como temos realmente uma cidade maravilhosa? Mas, hoje eu não vim para falar apenas de coisas lindas. Embora a natureza contribua com a beleza de nossa cidade, há também os pontos negativos que englobam a violência, a falta de estrutura e os problemas ambientais. Enfrentamos a poluição sonora, a poluição do ar, do solo e das águas. Esses problemas ambientais nos trazem grandes transtornos e muitos podem ser evitados ou minimizados de acordo com as nossas atitudes. O ideal é termos qualidade de vida e desenvolvimento. E tudo isso é possível se aprendermos a viver em harmonia com a natureza. Quanto às consequências de toda essa poluição, podemos citar os alagamentos nos dias de chuva, lixo nas ruas e nas águas, muito esgoto que não é tratado e jogado na Baía de Guanabara e principalmente nos rios que deságuam em nossa baía, além de outros tipos de poluentes. Com toda essa poluição, muitas praias acabam impróprias para o banho, que são principalmente as praias da Baía de Guanabara, como Urca, Flamengo e Botafogo, entre outras. E como podemos contribuir? É necessário que cada um repense, pois precisamos mudar as nossas práticas. Podemos, com hábitos simples, fazer a nossa parte, como por exemplo, separar o lixo de nossa casa, não jogar resíduos em locais impróprios, quando formos a um passeio, como numa trilha, guardar o nosso lixo e descartá-lo de forma apropriada, o mesmo na praia ou em qualquer outro lugar. Procurar usar transportes que não poluam o ar, quando isso for possível, é claro. Economizar água durante as nossas atividades cotidianas, como escovar o dente, lavar a louça. Vamos cuidar de nossa cidade e dos elementos naturais que ela possui. E fizeram dela a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro continua lindo, porque, apesar dos problemas de uma grande cidade, temos a esperança de melhorar os aspectos negativos através das nossas práticas conscientes. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os elementos naturais da cidade do Rio de Janeiro e toda a diversidade ambiental e cultural que nós temos em nossa cidade. Nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. O Rio de Janeiro continua lindo. Que tal fazer uma pesquisa sobre o bairro da cidade do Rio de Janeiro, onde você mora? Relacione os problemas ambientais que existem e sinalize possíveis soluções para os problemas. Adorei estar com vocês e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!